A Palavra de Deus Comunhão do pão forte da vida Segurança de nossa jornada Santo Antônio do pão da pobreza Santo bom que a ninguém deixa só Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó Santo Antônio do pão dos sofridos E da gente que a fome devora Vem ouvir do Brasil os gemidos Vem depressa este povo te implora Santo Antônio do pão da pobreza Santo bom que a ninguém deixa só Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó Santo Antônio intercede na glória Ao rogar pelo nosso país Vem conosco mudar esta história E fazer este povo feliz Santo Antônio do pão da pobreza Santo bom que a ninguém deixa só Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó A palavra de Deus nos convida Nos reúne na glória Nos reúne na ceia sagrada Comunhão do pão forte da vida Segurança de nossa jornada Santo Antônio do pão da pobreza Santo Antônio do pão da pobreza Santo bom que a ninguém deixa só Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó Santo Antônio do pão dos sofridos E da gente que a fome devora Vem ouvir do Brasil os gemidos Vem de pressa este povo te implora Santo Antônio do pão da pobreza Santo bom que a ninguém deixa só Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó Santo Antônio intercede na glória Ao rogar pelo nosso país Vem conosco mudar esta história E fazer este povo feliz Santo Antônio do pão da pobreza 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 Vem gritar falta pão nesta mesa Rogo a Deus pelo povo tem dó A palavra de Deus nos convida A palavra de Deus nos convida Amunhão do pão forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão dos sofridos e da gente que a fome devora. Vem ouvir do Brasil os gemidos, vem depressa este povo te implora. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio intercede na glória, ao rogar pelo nosso país. Vem conosco mudar esta história e fazer este povo feliz. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Amém. Amém.